Olá pessoal, canal Coisas do Sertão, vamos fazer aqui um vídeo bem rapidinho, extra, nós estamos aqui neste exato momento na Capela do Socorro, aqui em Juazeiro do Norte, a gente vai amanhã conferir de pertinho, a partir das 6 horas da manhã, a celebração da Santa Missa em Honra ao Servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista, aqui é a Praça do Socorro, como nós chamamos, e todos os meses, no dia 30, acontece a celebração da Santa Missa, inclusive é transmitido pelas redes sociais, também pelos canais de televisão, e nós vamos acompanhar, já que nós estamos aqui em Juazeiro do Norte, estamos mostrando para vocês, com certeza, essas maravilhas que tem aqui no nosso sertão, é o Sertão Cariri, é aqui em Juazeiro do Norte. O pessoal sempre vem fazer sua devoção, as pessoas de todos os lugares, amanhã, mais uma vez, repito, é só aqui, também vem pagar suas promessas, faz as suas devoções, reza o seu texto, sempre aqui presente. Viu pessoal, então amanhã, não perca, nós estaremos, aqui com vocês, para apresentar, apresentar, mais um vídeo para vocês, que acompanham, o canal Coisa do Sertão, entendeu? Pessoal da imprensa, já estão aqui. E a gente, mostrando, diretamente aqui, do Sertão Cearense. E a gente vai ver se a gente consegue adentrar, mais um pouquinho ali, na capela. É a capela, pessoal, aqui do Socorro, né? A capela do Perpétuo Socorro, é onde está velado, sepultado, o servo de Deus, o padre Cícero Romão Batista. E a gente... Ei, vem por aqui, ó. O menino. O pessoal lá de Olivença. A gente vai... Vai conversar com os mesmos. Pessoal lá de Olivença, nossos conterrâneos, nossos amigos. Só não estamos ao vivo, mas você vai sair para todo o Brasil. Bom dia. Aliás, boa tarde, rapaz. Boa tarde. Acostumado a fazer os vídeos de manhã. E aí, vocês? Vieram fazer as preces, as orações? Já vim fazer as visitas, já fomos na igreja da Céu da Jorvi. Sim. Vimos na igreja do Padre Cício. Certo. Já fizemos várias visitas. Mas, sim. E amanhã, às vezes, a gente vai para o outro. Pronto. Eu até estava aqui conversando com o pessoal. A gente tem que ver direitinho o horário, né? Para que todo mundo possa sair juntos. Muito bem. No ônibus. Né, meu amigo? Isso. É verdade. Amanhã vai ter a missa aqui às seis horas da manhã. Onde vai acontecer a celebração em honra ao Padre Cícero, né? Sim. Às seis horas vai estar aqui lotada essa praça. Todo dia, vinte? É, todo dia vinte. Verdade. Sim, vamos lá. Vamos começar. O teu nome, para o pessoal que não conhece. Meu nome é Isaílio de Oliveira Santos. Moro em Olivense. Certinho. Veio pela primeira vez ou já veio outras vezes? Segunda vez. Segunda vez, né? Isso. Muito bem. E o que você está achando? Eu estou achando um passeio maravilhoso. Aham. Deixar a padecer isso e visitar as vozes do norte, né? Com certeza. É um lugar abençoado. O pessoal disse que quem vem pela primeira vez sempre vem outra vez. Sempre vem outra vez. Quer vir todas as vezes. Porque a gente vai cantar em mão maria, né? Muito bem. Obrigado, viu? Diga seu nome para o pessoal que não sabe, não conhece. Fábio referindo o Isaílio. É lá do Bom Sucesso. E aí? Quantas vezes você já veio, Fábio? 15 já. Já veio várias vezes, hein? Umas 15 vezes. Já conhece quase na palma da mão, Juazeiro. Não é? Aí você... Dia 20, dia 20, dia 20 do Padre Cis também. De julho, né? É. Mês de julho. Muito bem. Aí já foi também em outras igrejas aí? Já foi? Já foi de azar, mano? Já foi? Foi a pé? A palma não foi. Ah, sim. Eu pensei que era hoje. Hoje a gente não foi não. A gente não foi não, né? Provavelmente amanhã, né? Dando tempo, você vai lá. E aí, meu amigo? Gilmar Silva da Graça. Isso, Gilmar. Gilmar sempre está acompanhando também o canal Coisa do Sertão, né, Gilmar? Verdade, verdade. Eu sou inscrito no canal Coisa do Sertão, né? Muito obrigado. Você já veio aqui várias vezes também ou não? Pela segunda vez, Cis. Você veio junto com ele ou não? Foi, veio junto com ele ano passado. Mas foi na Romaria? Foi na Romaria. Ah, na primeira Romaria e agora na segunda. Segunda vez hoje. Muito bem. Eu gostei maravilhoso. Ótimo. Muito bem, maravilhoso aqui. Aqui é um lugar santo, né? Isso. Aqui é um lugar santo. O pessoal sempre diz assim, Gilmar e os demais, que quando a pessoa vem pra um lugar assim, onde as pessoas rezam muito, onde tem muita devoção religiosa, a nossa fé também se renova. Isso. O coração da gente se abre, né? Ah, se abre sim. Com certeza, né? Tá bom, meu amigo. Muito bem. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai o outro, se Deus quiser, né? Isso. Se Deus quiser amanhã, viu? Tem algum recadinho? Até esqueci de perguntar os demais aí. Um abraço pra todo o pessoal que ficaram lá em Olivense, né? Um abraço pra todos. Que acho que domingo a gente tá de volta, né? Acredito que sim. Aham. Beleza. Um abraço. Se quiser falar no nome de alguém, fica à vontade. Vamos pedir e orar pra todos que ficam lá, né? Com certeza, né? Agradecer também ao nosso prefeito que fez essa linda viagem de Romaria. Com? Prazer mais pra cá, né? Porque teve gente que nunca teve o privilégio de vir. Isso. Pela primeira vez já veio visitar, né? É verdade, né? Agradecer primeiramente a Deus, pra saúde, paz, pra nós ter vindo e a ele que deu essa oportunidade. Esse transporte, né? É isso? Muito bem. O prefeito também continua fazendo a Romaria, né? Isso. Esse conhecimento veio do Aze, né? Valeu, valeu, amigos. Obrigado. É um pai, né? Tá certo. Tá bom, tá bom, gente. Tá aí. Nós estamos aqui na capela do socorro. Deixa eu ver aqui se eu consigo somente mostrar aqui uma parte, a parte interior, já que o pessoal estão fazendo suas orações. É uma capela muito grande, ó. Segundo, tem ali, ó, escrito, a capela foi erguida. Em 1908, é uma capela centenária, tá bom? Vamos lá, pessoal. Deixa eu adentrar aqui um pouquinho, pra mostrar pra vocês. E aí O que é isso? Pronto pessoal, vocês já viram Estivemos mostrando um pouquinho lá o interior A gente não quis atrapalhar Falar nada Porque o pessoal está fazendo suas orações O pessoal também aproveita aqui Para tirar suas fotos Enfim né Então gente Para você que acompanha O canal Coisa do Sertão Muitíssimo obrigado A você que está chegando agora Continue com a gente Um lugarzinho Como a gente costuma falar Um pedacinho do céu aqui Entendeu? Um abraço a vocês Pronto pessoal A gente já se despede Ok Só lembrando mais uma vez Que amanhã nós estaremos realizando Um vídeo mais completo Para vocês que acompanham O canal Coisa do Sertão Pessoal da imprensa Como já disse Pessoal estão chegando Já para colocar A iluminação O som Entendeu? Então a gente Fica muito feliz Tchau 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 E aí Legenda Adriana Zanotto